Jogou a bola lá pra frente Wallace Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Ô coleguinhas, o cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido Driblou, boa jogada A equipe ganha o lateral Alemão Meteu em direção a linha de fundo Ele prefere recuar a bola Mandou um balão lá pra frente Tchau 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 Tchau